Eu posso todas, todas as coisas daquele que me fortalece Eu posso todas, todas as coisas daquele que me fortalece Eu posso todas, todas as coisas daquele que me fortalece Eu posso todas, todas as coisas daquele que me fortalece As frutas da vida me fazem chorar e até sou tentado a desanimar Mas em Cristo encontro a força e o poder que está disponível a todo que crê Eu posso todas, todas as coisas daquele que me fortalece Eu posso todas, todas as coisas daquele que me fortalece Por isso é possível sempre eu me alegrar e por toda a vida orar sem cessar E agora? Serviço! Não parece silêncio E aí? Oi, vamos falar de suspensão pessoal Seu William, o que você sabe de suspensão? Rapaz, suspensão serve pra... Ele é o que você sabe de suspensão do carro? Vou te dar um bom dia É, eu não sei Seu William, eu perguntei pra você Para que serve a suspensão do carro? Me escondia sim Só falei que eu estava dormindo nessa hora Eu estava dormindo, professor Por isso que eu não sei A suspensão do veículo serve para amortecer os impactos do buraco tendo no veículo. Existem dois tipos de suspensão no veículo. A suspensão. Existe a suspensão traseira. Não, é o rapaz. Dependente e dependente. Calma o veículo. E a suspensão traseira. A traseira é do que? A suspensão traseira do veículo, ela pode ser dependente ou independente. Existem dois tipos de suspensão, meu irmão. A do Gol, a independente, é aquela suspensão que quando um pneu se movimenta, o outro também vai ter aquele mesmo impacto do outro. E a independente não. Só uma vai pegar o impacto do pneu. E como ele fala, né pessoal? A mecânica nos ensina. Me diga o nome dessa peça. O que é que o nome disso? O que é que o nome disso? Para que escreve essa peça. Pessoal, a mecânica nos ensina. Essa é a palavra do professor Elia. A gente está aqui para fazer homenagem. Uma vez me disseram que ninguém é substituível. E eu vim carregando isso comigo por muito tempo, achando que ninguém seria substituível. Mas hoje eu sei que existem pessoas que são substituíveis. E o senhor é uma delas. Professor Elia. Professor que eu admiro muito. Professor que tem aquele prazer de ensinar. Professor que estou focado no senhor. O que eu aprendi para o senhor, eu vou continuar para a frente. E aí? Meu nome é Raimundo Elia. Durante esses seis meses, de abril até aqui, aprendi muita coisa com o professor Elia. Ele é o cara, como ele diz, né? Quando ele fala de ensinar sobre mecânica, é o melhor que tem aqui para mim no Senai. Vou dizer que não aprendi. Aprendi tudo, né? Aprendi um pouco, um pouco de cada coisa. Mas ele, o professor experiente como ele é, pude levar um aprendizado durante esses seis meses. Eu quero parabenizar o professor Elia, né? Que é um professor dedicado a ensinar a todos nós. Tem muita paciência com a gente. E a gente sempre gostando do trabalho dele. É o que a gente quer, né? Desejar a ele muitos anos de vida. E muito bom trabalho. E não se aposente tão cedo. E não se aposente tão cedo que a gente possa retornar a ele. Fazer curso de moto. Fazer curso de moto com ele, né? A gente quer mais e mais ver o professor Elia sempre desse jeito, ensinando mais alunos dedicados que querem aprender mesmo. O professor Elia foi uma grande pessoa que pôde me ensinar bastantes coisas. Com ele eu pude entender e aprender também um bocado de coisa sobre mecânica. E se der certo, eu vou trabalhar com mecânica. Muito bom. O professor Elia foi um professor dos melhores aqui, que eu achei. Mas eu quero que ele esteja aqui com nós todos os dias, fazendo o nosso curso aqui, né? Para nós todos. O professor Elia já fez o segundo curso que eu faço com ele. Geralmente ele fica bem. É um bom professor mesmo, realmente. É isso que eu tenho que dizer para ele. Eu quero agradecer ao professor Elia por esses seis meses de curso. Aprendi muitas coisas. É uma pessoa que tem muita paciência para explicar. É uma pessoa que eu admiro muito pelo conhecimento dele. E ele sempre respeita as pessoas por não saber aquilo que ele já sabe. Ele sempre está disposto a ensinar aquilo. E eu só admiro muito por ele. Bom, o professor Elia é um ótimo professor. Ele dá aula não só por dinheiro, mas porque ele gosta do serviço dele. Que ele faça o serviço bem feito. Apesar das nossas bagunças. Mas o nosso nosso bom curso aí. Como a minha casa já é uma outra instituição boa pessoa. Eu quero que ele não saiba citar agora. Que ensina mais pessoas mais no SENAI. Que ensina mais como mecânica. Agradecer ao professor Elia por esses dias que a gente passou junto com ele. E também agradecer para ele pelos momentos humanos que a gente passou aqui. Ele é um professor que sabe que ajuda o aluno. Sempre procura ajudar. E agradecer por tudo que eu passei por ele. E todos passaram. Pela excelência que ele é. Um ótimo professor que sempre busca ajudar o aluno. Se está faltando alguma coisa. Ele sempre vem. Ele fala. Tem que fazer aquilo. Tem que fazer isso. Isso para todo mundo. Estar junto ao mesmo nível. Do conhecimento que nesse caso é a mecânica. Bom, só queria agradecer ao professor Elias. Pela dedicação. Pelo empenho. Pela pessoa que ele é. A gente percebe que ele é uma pessoa que faz o que ele faz. Não somente pelo dinheiro. Mas porque ele gosta de ensinar. A metodologia do professor Elias é muito bem aplicada. Pois ele faz com que os alunos interajam na prática. Na sala de aula. E além disso ele é um bom conselheiro. Professor Elias um forte abraço. É um prazer conhecê-lo de novo. Tudo de bom. Muita saúde e paz. É um professor que mais. Praticamente dos mecânicos dessa cidade aqui. Já passaram tudo pela mão do professor. E é um professor bem elogiado. É um professor que admiro muito. Quero seguir essa carreira que ele está seguindo aí. Porque é uma carreira de parabéns. Muito obrigada, professora Elias. É um exemplo de vida. É um exemplo de cidadão. É um exemplo de pessoa. É um exemplo de profissional. E a gente... Continua sempre assim. Mude. Não mude. Não mude. Não mude. Mas que aconteçam coisas na sua vida. Que queiram fazer o senhor desistir. De ser essa pessoa que o seu é. Não desista. Porque o senhor é uma pessoa excelente. É um exemplo de seguida. É um exemplo do seu pai. Salve de palma. Vamos. Aplausos. Eu queria que eu tenhaido esse vídeo. Eu não sei se outros alunos fizeram homenagem a ele. Mas nós aqui nesse período, dentro do 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 do, a gente estamos fazendo essa homenagem para o professor Elias. Mesmo que a gente seja uma pessoa que não... Observe um pouco, mas sempre está prestando atenção na prática. É isso que o professor sempre diz. Na teórica e na prática sempre a gente deveso prestar atenção. E é isso que ele nos ensina E a mecânica nos ensina Estamos aqui homenageando o professor Zé Elias Para lembrar sempre da gente Pessoal, vale a pena pedir desculpa pelas raivas também Desculpa, desculpa, desculpa Pelos atrasos, pelas brincadeiras Que a regra é clara, é clara Isso não pode, a regra é clara, isso não pode Então desculpa professor, por todas as brincadeiras Por todas as dispersões que a gente faz na sala de aula Irreverência Mas o senhor mora aqui no nosso coração E ninguém tira E é um lugar que... Nós nunca vamos esquecer do professor Elias Parabéns ao professor Elias Não, minha mãe Não, Jesus Vamos lá, bota aí logo o meu, vai Vai Bora, galera Bora, gente, galera Tá gravando Pode ser assim Pode Então tá aí, é um lugar Eles, bora Bora, bota Vamos sentar Aquele que me pôr da lei Na hora Ei, fala do Merida Cleane agora aí Ah, Merida Cleane agora Hã? Merida Cleane Merida? É A Merida Cleane é irresistível Quando eu penso em não comer Ela vem assim William, comida nova Carne nova é sempre bom Ih, eu não resisto Eu sempre faço conta dela Mas isso é por causa dela Hoje, toda vez eu como só no fiado Aqui é fiado Mas no outro dia eu tenho que trazer Tem que me desdobrar E tudo mais Tá de praticado A Merida dela é super estacionista Não, não, não É sensacional Tem a sua funcionária também Que eu não vou conseguir esquecer Chamada Rapaz Não, é bonita ela é, pô Mas eu tenho que respeitar, né Como sempre E é isso A Merida dela Sensacional É tudo É o esplêndido Valeu, Ina Valeu As coisas Aquele que me fortalece As frutas da vida Me fazem chorar E até sobrar Explique aí O que que tá fazendo aí? Explique aí Tô botando o parafuso aqui Da caixa de marcha Pro motor Aí tem que encaixar, né Tem que parafusar Porque senão a caixa de marcha Fica curta Aí tem que alumiar Porque só Tem que alumiar Música Música Música